Há um cenário que indica uma definição para o primeiro bienio em torno do ilustre deputado Adriano Galdino. Isso ainda será conduzido e evidenciado na prática, mas a pré-candidatura de Adriano é tida como natural e certa e é apoiada por praticamente todos os pares que integram a base. E Branco, Tião e Ricardo Barbosa disputarão dentro da base. Com a solidariedade, contamos com isso, tanto do governador que deixa quanto do governador que sai. Nós disputaremos entre os três e não haverá cisânia, não haverá discussões cáusticas. Caminharemos junto. Quanto ao final, a gente disputa nessa fase de pré-candidatura a possibilidade de um de nós três assumir junto com Adriano a chapa que será votada em 1º de fevereiro.